Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Viagens pelo Sul está hoje em Florianópolis. Vamos dar uma chegada até a Lojas Decathlon. Venham comigo, vamos conhecer. Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina no sul do Brasil. É constituída pela ilha de Santa Catarina, com 54 metros de comprimento. É famosa pelas suas praias, incluindo instâncias turísticas populares, como o da Praia dos Ingleses, na extremidade norte da ilha. A sua Lagoa da Conceição é uma lagoa de água salgada. É popular para a prática de windsurf e para excursões de barco. A ponte Pedro Ivo Campos faz a ligação entre a ilha e a zona comercial continental. Tem uma área de 675,4 quilômetros quadrados. A cidade tem uma população de 516.524 habitantes, de acordo com estimativas no ano de 2021. Florianópolis é conhecida por ter uma elevada qualidade de vida. A economia de Florianópolis é fortemente baseada na tecnologia da informação, no turismo e nos serviços. A cidade tem mais de 100 praias registradas e é um centro de atividade de navegação. A maioria da população vive no continente e em partes do centro e norte da ilha principal. A metade do sul é menos habitada. Muitos pescadores comerciais pequenos povoam a ilha. Florianópolis é uma cidade muito linda. Quando vocês vierem para o sul do Brasil, venham conhecer. Vale a pena. A Decathlon Pro é uma empresa do grupo Decathlon. Esse grupo foi fundado em 1976, na França. Você encontra na Decathlon artigos esportivos e roupas para mais de 65 modalidades esportivas. Tem uma linha de produtos para praticantes iniciantes avançados, com marcas exclusivas. É a maior loja de artigos esportivos. Aqui você encontra produtos de fitness, musculação, ciclismo, futebol, corrida, camping, trilha, natação, surf, tênis, pescas e muito mais. Vale a pena vir conhecer. Vamos dar uma voltinha rapidamente dentro da loja. Alguns preços eu vou conseguir filmar. Se vocês olharem com atenção, vocês já vão ver o produto e seus preços. Aqui tem lindas jaquetas para inverno. Amei. Aqui tem muita coisa linda. A loja é muito grande. Você encontra variedades mesmo do produto aqui. Aquilo ali é o que estou precisando. Uma toalha para cabelo. Vamos fazer uma pausa para fazermos o lanche. Ficou bem gostoso esse espaço dentro da loja para você lanchar. Um lugar bem agradável, limpinho, decorado. Bem atendido também. Os preços não são caros. Aqui tem vários salgados. Desde pastéis, coxinhas, empadões. Eu escolhi um empadão de camarão. Os preços estão entre R$ 9,00 e R$ 9,90. Para um salgado, está um pouquinho puxado. Tem várias luvas de box. É gostoso andar por aqui. Você encontra muitas novidades. Tem alguns aparelhos, como essas esteiras, para fazer caminhada. E essa caminha redonda, pula-pula. É bom. Tem muita coisa aqui para você começar a fazer um exercício. Ou se mandar para um camping. E para quem gosta de natação, também vai encontrar o que é necessário para a prática do mesmo. Esses pezinhos têm de vários tipos, tamanhos e pesos. Aqui também tem para crianças. Não é só para adultos. Tem roupas esportivas, tênis e tudo o que você precisar. Para o papai também, tem essas lindas camisetas, shorts. R$ 29,90 e R$ 39,49. R$ 29,90 e R$ 49,90. Aqui temos a sessão de biquínis, maiores e shorts. Tem algumas estampas bonitas até. Tchau, tchau. 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 Já estamos chegando ao final do passeio de hoje. Você que não está inscrito no meu canal, vá lá, se inscreva. deixe o seu like comente alguma coisa sobre o vídeo e compartilhe, compartilhe com seus familiares amigos e amigas assim você vai ajudar o meu canal a crescer fiquem comigo até o próximo passeio agora vamos avistar a ponte Ercílio Luz que é o cartão postal dessa linda cidade chamada Florianópolis Música 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 Que Deus abençoe a todos e até o próximo passeio Música 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 Música